Com o tempo frio e a chuva, infelizmente, as doações de sangue acabam diminuindo. Mas a saúde não espera. E mais, ela tem pressa. Por isso, os nossos guardas municipais estão prestes a comemorar os 36 anos da corporação. No domingo, se dividiram em turmas para garantir que o banco de sangue esteja abastecido para salvar vidas. Foi bem tranquilo. É bacana pensar que a gente vai ajudar alguém, né? Sem ver a quem. E eu achei bacana. Vou fazer isso mais vezes agora. Foi a minha primeira vez, né? Então, eu costumo fazer sempre que possível. Não dói. É uma picadinha só, igual de uma formigazinha, mas é tranquilo. Então, vem doar e fazer a parte e ajudar todo mundo. Para doar sangue é super tranquilo. Tá aí, ó. Eu sou uma pessoa que sou difícil de achar veia, mas encontraram. É tranquilo. Quem tiver oportunidade, faça isso. Me sinto feliz por fazer isso. Saber que eu vou estar ajudando pessoas e pode ser eu, inclusive. Amanhã eu precisando, porque o meu RH é negativo. Então, ele só pode receber de negativo ou do universal, que é o alvo positivo. É um prazer imenso estar aqui, poder ter essa oportunidade. Para a gente poder estar falando um pouco desse ato de amor muito importante. Que podemos estar salvando vida. É isso que, no dia a dia, a gente implanta dentro da instituição. Que os nossos guardas tenham essa consciência, que através de um ato tão generoso quanto esse, a gente possa salvar várias vidas. Com uma doação, uma única doação, nós podemos salvar até três vidas. O pessoal está doando, da guarda municipal, os nossos doadores de rotina. Nós estamos muito felizes, até pelos pacientes que estão internados. Em contato com a gestão aqui da instituição da Santa Casa, a gente achou por bem. Para não tumultuar até o local. E a gente vive o espaçamento. Então, a gente dividiu em dois dias. Sendo que, entre esses dois dias, a gente vai trazer uma faixa de 60 guardas. Todos serão muito bem-vindos aqui. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. E aos sábados, das 7h às 11h. E também pode fazer o agendamento da sua doação, através do telefone 3202-0600, no ramal 1414. Está feliz, então, com tanta doação hoje? Muito feliz, muito feliz. Muito grata a todos.